Bom gente, olha só, a gente vai falar de internet pra você aqui, o Aurélio Miguel, que tem uma loja e acaba de entrar no site do Shop Tour. Isso, Monica? Pois é. Pra você saber que no Shop Tour Internet pode ter cozinha, pode ter computador, celular e pode ter uma loja de esportes com um campeoníssimo como o Aurélio Miguel. Diz pra gente, por que você optou por estar no Shop Tour Internet? É, eu já tenho uma homepage na internet há um ano, tem dado um bom resultado e eu espero alavancar mais ainda o número de visitação. Com certeza. E com certeza vai acontecer, né, Monica? Com certeza. Sabe por quê? Porque o endereço www.shoptour.com.br está 24 horas na televisão. Então nós vamos alavancar o seu número de visitação no seu site e em todos os nossos anunciantes. E quer saber uma coisa legal? Olha, nós temos um e-mail aqui, muito legal, esse e-mail é da Camila Rosa, ela mandou isso aqui pra gente ontem. Ela diz assim, gostaria de dizer que adorei esse site, estava assistindo o Shop Tour e não deu tempo de anotar o endereço da loja. Eu fiquei louca, pois eu tinha adorado a loja e ainda com aquele precinho do Shop Tour, resolvi entrar no site e achei rapidinho a loja. E estou indo amanhã mesmo. Beleza. É a Camila Rosa dizendo o seguinte, eu assisti o Shop Tour, não deu pra pegar todas as informações e é isso que deve acontecer com você também. Quer dizer, tem que estar junto, né? Estar no programa do Shop Tour e ao mesmo tempo estar inserido no site. Por quê? Qualquer dúvida que tem, a pessoa vai lá já, né, no site do Shop Tour aparece a loja que você quer, pega as informações, liga. Beijos atualizados, tudo o que você puder imaginar. Essa semana nós gravamos cozinha, aqui nós estamos todo mundo de kimono, no tatame. Menos eu, né? Todo mundo pode estar, mas você não tá, por quê? Esse aqui não serve? Ah, esse daqui, olha. Obrigada, meu querido. Todo mundo pode estar no Shop Tour na internet. Prestador de serviço, R$190 por mês. Olha só. É o que todos os nossos anunciantes pagam. E não interessa se você é loja, prestador de serviço, profissional liberal. Não precisa nem ter tatame, nem precisa ser campeão, também. Ah, não, mas tem que ser campeão, porque a hora que você estiver inserido no site do Shop Tour, você vai vender tanto que você vai se torná-lo campeão dos negócios. Por R$190 por mês. R$190, você vai ligar no 8703199. Internet.